Inteligência Artificial tá chegando com tudo no Xbox e vem coisa extraordinária pela frente. E vamos falar também da Microsoft, que está preparando um bundle bem mais barato do Xbox Series X. Só que aqui é que não é, né, meu amigo? Tá no ar mais um Rale News, edição 3. Fala comigo, ralezeros! Aqui é o Leo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vocês estão vendo, eu tô só o pó da rabiola pra trazer notícias pra vocês três vezes ao dia. Então, cinco segundos da sua atenção. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tá? Ajuda muito o canal a crescer e eu conto com vocês. Galera, é o seguinte, ó, enquanto aqui no Brasil a Xbox aumenta o preço, né, da Xbox Series S, lá fora vai rolar uma mega promoção que vai diminuir o preço do Xbox Series X com o lançamento de um bundle de Modern Warfare 3. Se liga nessa notícia. Bom, senhoras e senhores, a Microsoft está preparando um pacote mais barato do Xbox Series X com o Call of Duty Modern Warfare 3. A Microsoft pretende lançar um pacote bundle com o jogo, né, que vai ser lançado agora dia 10, Modern Warfare 3, na Europa, com um desconto bem especial e a verdade é que a gente não sabe se vai chegar aqui no Brasil, tá? Ou até mesmo em outras regiões. Segundo um usuário nas redes sociais, o pacote com o jogo vai ser vendido por 489 euros, o que é 60 euros menos que o preço de venda recomendado de um console em tempos normais e 130 euros mais barato do que se comprar o Xbox Series X e Call of Duty Modern Warfare 3 separadamente. Se liga aí. A promoção deve coincidir com a Black Friday ao mesmo tempo, né, que a Sony também prepara para fazer a mesma coisa, só que eles vão vender a 499 euros. Cara, que dureza, né? Eu tenho um amigo que mora na Espanha e volta e meia ele me manda foto de acessório, de, cara, de, sei lá, de coisas diferenciadas que as lojas dão para os consumidores lá, sabe? O clube de assinatura e aqui essa bagaça. Que dureza, cara. Meu Deus, não sei nem o que falar para vocês, tá? Agora é o seguinte, ó, vocês comprariam o Xbox Series X nesse bundle se tivesse um precinho? Responde nos comentários. E galera, é o seguinte, ó, recado importante para você nunca mais precisar ficar catando cavaco aí, ó, ficar procurando gente para jogar no Xbox com vocês. Seguinte, ó, os grupos do Blog Halé no WhatsApp completaram 6 mil pessoas e é muito fácil você participar, tá? Um monte de gente que ama Xbox e gosta do canal também. O link tá na descrição desse vídeo, pede para participar deles, mas tem que esperar o ADM te aprovar, ok? E bora para a próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre a Xbox que está entrando no campo de inteligência artificial, no, cara, de forma absurda, chegando de forma absurda. Vem muita coisa top por aí. E lembrando a todos vocês, galera, não paga, não gasta seu dinheiro à toa pagando mais caro em assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, não, tá? Fecha com o meu parceiro Very Hard Games, que tem o menor preço disparado e você ainda tem a oportunidade de parcelar no cartão de crédito a sua compra e também os jogos da Xbox Live. Qualquer um é só pedir que você consegue parcelar no cartão de crédito. E bora para a notícia. Bom, senhoras e senhores, a Xbox tá trazendo a construção de histórias e personagens por inteligência artificial. A inteligência artificial tá pronta para entrar no console, já que a Microsoft anunciou uma nova parceria com a InWorld AI para criar uma ferramenta para construir personagens, história e muito mais por meio de inteligência artificial, tá? Foi relatado pela primeira vez pelo site The Verge. A nova ferramenta permitirá que a IA seja usada para criar roteiros para personagens, bem como um mecanismo de personagem que pode ser usado para gerar histórias, missões e diálogos dinamicamente. No Xbox, a gente acredita que com ferramentas melhores, os criadores podem criar jogos ainda mais extraordinários, disse o Hayan Zeng, gerente geral de IA, de jogos do Xbox, tá? A nova ferramenta vai ser oferecida como complemento opcional para os desenvolvedores. Isso vai dar aos estúdios a opção de incluir inteligência artificial generativa em seus jogos ou seguir as formas usuais de criação. Galera, então, resumidamente, o que eu posso falar para vocês é que a inteligência artificial sendo utilizada dessa forma vai agilizar muito a produção de jogos, só não sei se vai ser utilizada de forma positiva sem gerar aí uma coisa muito diferente do que é gerada de forma natural, né? A inteligência artificial toma o rumo e o caminho que ela quer, meu amigo. Desde na hora de gerar uma história, você só digita lá, escreve o promptzinho do que você quer e, em cima disso daí, a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho. Tomara que isso não atrapalhe a produção de jogos e eu vejo, né? O Phil já prometeu, a partir de 2024, se eu não estou enganado, jogos sendo entregues de 3 em 3 meses vindos da Xbox Games Studios. Tomara que ajude na produção e não atrapalhe o conteúdo. Vocês concordam que a inteligência artificial pode vir para somar com a Xbox? Escreve nos comentários para mim. E, galera, chegamos à marca absurda de 500 bases de carregamento 4 em 1 vendidas para a Xbox Series S e Xbox Series X da minha loja. Então, ó, se você quer proteger o seu console, se liga nesse recado aí. E aí